Muito boa tarde, nós estamos aqui para mais uma entrevista no nosso programa Alternativa Gospel. Eu sou o pastor Rodrigo Gutierrez da igreja Sara Nossa Terra e eu tenho aqui ao meu lado um cantor, um homem de Deus abençoado, com um timbre gostoso de ouvir, se chama Josué. E nós vamos continuar a nossa entrevista da semana passada. Boa tarde mais uma vez, Josué. Boa tarde. Nós terminamos falando um pouco de Israel e nós vamos hoje focar nisso. Como que começou essa história de Israel? Então, ano passado, incentivado pela minha pastora, apóstola Graça Flores, lá na igreja, eu fui incentivado a me inscrever na festa de tabernáculos como cantor. Mas eu tinha que aguardar um prazo certinho, que seria só esse ano, e assim foi. Eu esperei o prazo, me inscrevi pelo site da embaixada e aguardei. E aí, mais ou menos um mês e meio atrás, chegou a resposta, que foi o sim pela embaixada, a carta de aceitação do país. Mas vamos retroceder um pouco mais aí, ela teve uma visão, um sentimento, algo lá em Israel mesmo, de que você estaria no outro ano cantando e ela veio falar pra você e parece que na hora o coração meio que não quis acreditar. Conta melhor isso aí pra nós. Então, realmente ela teve um feeling, um sentimento de que eu realmente estaria ali e ela me conta que ela realmente viu isso acontecer e tudo mais. E eu fiquei, falei, tá, calma aí, porque são mais ou menos seis cantores do mundo inteiro. É um processo letivo mundial. E tem certas exigências, como falar um inglês perfeito, e eu falo, mas... Não é tão perfeito. E ler partitura, entre outras coisas. Mas, assim, eu pensei, não, vamos lá. E fiz a inscrição. Quando chegou o prazo, mais uma vez fui incentivado por ela fazer, não era pra perder o prazo e foi. E deu tudo certo, realmente. Se obedeceu, fez a inscrição. Exatamente. Aí, depois que eu fui aprovado, aí veio a parte dois, de ter fé, de ter a provisão em tudo. Pra ir até lá, né? Exatamente. Passagem, hospedagem. Tudo, exatamente, tudo isso aí. E vamos lá, então tem que ter fé. O que eu acho interessante, José, é porque mesmo no momento que, talvez assim, quando a gente olha num projeto tão grande, você falou que são seis pessoas no mundo inteiro, né? Às vezes nós olhando e falamos, meu Deus, maior do que eu. Como que vai acontecer? Precisa falar inglês fluentemente, meu inglês é mais ou menos. E nós colocamos, às vezes, alguns obstáculos. Mas eu vejo hoje, em cima da sua obediência, os obstáculos foram vencidos. Mas ainda tem mais uns processos pra vencer. Você já conseguiu o que pra ir pra lá? Então, consegui a passagem, né? Que foi cedida pela prefeitura de Boa Vista. Consegui já metade da hospedagem através de alguns patrocinadores privados. Então, falta o restante. Então, ainda tá faltando um pouco da hospedagem. E como é que se tá a questão de alimentação pra lá também? Vai precisar de mais um recurso pra isso? Certo. Não, assim, o valor que eles pedem de hospedagem inclui o translado todos os dias pra festa e alimentação. Café da manhã e almoço, né? Então, assim, fora isso, tem outras taxas. Tem a taxa de voluntários. Você tem que viajar com um seguro viagem. Então, se você colocar tudo num pacote, vai dar mais de 10 mil reais. Então, é só fé. Então, hoje, caso tenha algum empresário aí, algum irmão que Deus tá tocando no coração dele, tem algum telefone que pode entrar em contato contigo? Tem, tem o meu mesmo. Pode falar. É o 991-24-6762. Fala mais uma vez, bem pausado. O irmão vai lá, pega uma caneta, pega um papel. Ou então, você pega o seu celular, você vai anotar esse número e você vai participar desse projeto da vida do Josué. Deus vai te abençoar e você vai abençoar a vida dele. Fala mais uma vez, Josué. Amém. Bora lá. É 991-24-6762. 991-24-6762. Decorei? Decorou. Não é tão difícil assim. Então, você já pode ajudar o Josué. Josué, como é que tá a expectativa pra esse evento? Quantas pessoas, mais ou menos, vai ter lá? Como que funciona? Então, cada vez que eu entro no site da Embaixada, eu me impressiono, porque... Assim, por número, são 180 nações. São mais ou menos 15 mil pessoas numa arena lá, gigantesca, montada. E eu sou da equipe que vai estar em todos os turnos da manhã. Então, as nossas consagrações são... Tem no Jardim do Túmulo, tem no Mar Morto. Entre outras situações, assim, que eu fico... Fala, meu Deus, cara. Que coisa grandiosa e maravilhosa, né? Exatamente. E quantos dias você vai ficar lá? Então, eu vou ficar lá ao todo 13 dias. Divididos entre ensaios e apresentações. Ainda mais um diazinho, assim, pra conhecer a cidade. Porque envolvido pela Embaixada, eu vou ficar totalmente cedido por ela. Os horários e tudo. Então, assim, dá um total de 13 dias, mais ou menos. As apresentações são... Você falou que tem uma agenda pela manhã, ou você também vai apresentar à noite? Então, a gente tá... Eu tô à disposição da Embaixada. De cara, eu estou pela manhã. Então, tem uma outra equipe pra noite. Mas a gente se reveza em alguns momentos, né? Conforme a demanda, como for lá. E lá você não vai cantar sol, né, irmão? Porque você gosta do sol, mas lá você põe escalado pra cantar o que mesmo? Lírico. Pois é. Rapaz, é uma distância tão grande de uma pra outra. E você acha que... Como é que tá seu coração pra cantar lírico em Israel? Não, então. Realmente, a gente... Todos esses anos, nessa experiência musical... Realmente capacitou, né? Vai ser tranquilo. Eu acredito que vai ser tranquilo. Só vou ter que falar as pronúncias certinho das letras... Ler as partituras... Mas a questão da técnica... Tranquilo, não tem problema algum. E Deus vai suprir também, né? Amém. Eu creio mesmo. Você tá indo sozinho, ter uma equipe... Como é que tá funcionando esse trajeto todo? Então, eu vou sozinho, mas eu vou ficar pela embaixada, junto com todos os voluntários do mundo inteiro, porque os voluntários são de dança, de canto, de limpeza, de organização. Então a gente vai ficar todo mundo junto lá. Mas a viagem a partir do Brasil é só. Somente. Você já sabe quem são os outros cantores que foram selecionados? Então, não faço ideia. A gente não tem acesso. Eles não têm acesso, não divulgam... Não, não divulgam nada. De qual país. Daqui do Brasil, será que você é o único? Então, eu não sei dizer. Ano passado a gente teve aí o apóstolo Gilmar Brito, que é o líder de adoração da restauração de Manaus, né? Esse ano, não sei se ele vai também, mas... Não sei dizer. Uma certeza nós temos. De Roraima, você é o único. É, isso é verdade. Isso é verdade. Que maravilha. Ô, Josué, você algum dia imaginou que Deus iria te levar nas posições tão altas? Já tinha uma expectativa assim no seu coração? Ou você sempre foi deixando as coisas acontecerem? Olha, eu sempre acreditei que eu nasci para fazer algo grandioso. Sempre. Mas eu não sabia o quê. Eu acredito que não se limita somente a isso. Vai ter mais. Só o começo. É o que minha apóstola me diz, inclusive. Mas imaginar que eu ia para Israel assim nessa posição, nunca imaginava na minha vida. Nunca. E no teu coração, você sempre pensa que você vai trilhar esse caminho através da música mesmo? Ou tem outra coisa aí que queima no teu coração? Missões. Ah, é? Missões. As missões vão ser feitas através da música? Através de todo tipo de ferramenta possível. A música foi... Eu nasci com uma voz para cantar, graças a Deus. Vamos embora cantar. Mas se tiver que fazer teatro, a gente faz. Dança nem tanto. Mas a gente faz aí. Prega o evangelho, lava a louça, faz o que precisar. Faz o que for. Com certeza. Josué, dentro do processo de seleção, tinha que gravar um vídeo cantando. O que mais que tinha que colocar nesse vídeo? Então, eu me inscrevi, fiz um formulário online, enviei a carta de recomendação pastoral e fiz um vídeo falando e cantando em inglês. Em inglês. Isso. E você gravou, você pagou um cameraman aí para filmar você? Como é que foi isso aí? Não, foi do meu celular mesmo. É, meu. Sozinho ali. Pai, quando Deus tem um plano, as coisas pequenas se tornam grandes, né? Isso é verdade. E você lembra qual foi a música que você cantou? Então, eu cantei a versão em inglês da Com o Grande é o Meu Deus, né? Que é How Great is Your God? E foi essa aí. Você pode dar mais uma palinha para nós em inglês, em português, ou até talvez já em próprio hebraico, se você quiser. Não. Do jeito que você se sentir melhor. Não, então eu vou cantar em inglês, mas lá vai ser em inglês, tá? Não vai ser em hebraico, mas graças a Deus. Hoje você vai cantar o que, em inglês ou português? Vou cantar em inglês agora. Então, tá bom. Muito bem. Tá, vamos lá. How great is your God? Sing with me how great is your God. And all will sing how great, how great is your God. Que maravilha! José, foi muito bom ter você aqui. Há uma alegria no nosso coração em saber que você vai estar representando Roraima e todo o Brasil. E saber que vamos estar sendo bem representados. Além de ser um homem bem simpático, um homem de Deus, tem um timbre gostoso de ouvir e tem qualidade. Eu creio que o reino de Deus é feito de excelência e eu quero te agradecer por você representar o reino de Deus com tanta excelência. Muito obrigado. Bem, obrigado e que agradeço a oportunidade. Muito bom. Querido, fica aqui a nossa entrevista. Fica com essa canção no seu coração. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Assim como ele está fazendo na vida do Josué. Coloque tua vida no altar de Deus. Coloque tua vida na presença de Deus. Viva os sonhos de Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem para você. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. E até o próximo final de semana. Na bênção do nosso Deus. Canta mais um pouquinho, Josué. Vamos lá. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, 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 oh. Amém.